Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser testando produtos da marca Veridica It, que eu fui no evento deles esses dias e recebi um kit enorme pra testar junto com vocês. Mas antes de contar tudo sobre o que eu achei de cada um desses produtos, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e deixar uma chuva de joinhas caso vocês gostem desse vídeo e também pra me acompanhar lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu vou contando a maioria das novidades pra vocês. Inclusive, por lá no Stories eu mostrei o dia do evento, tá? Então por isso que é importante vocês me acompanharem por lá. Então é isso, agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Então vou começar aplicando esse primer que é o Soft Matte, ele promete toque seco e aqui vem escrito que ele prepara a pele, suaviza imperfeições, aparência natural e uniforme e efeito matte. Ele vem com 30ml e o que eu achei mais interessante é que parece que ele tem uma corzinha assim, sabe? Só que depois que espalha, claro que some, né? Enquanto eu tô espalhando eu já sinto ele secando, ele fica bem sedoso assim na pele, sabe? Fica bem uniforme mesmo. Por enquanto, tá? São primeiras impressões, por enquanto esse primer tá super aprovado. Vou testar esse kit de sobrancelhas e o que eu achei legal é que a embalagem é de madeira. Vou mostrar agora pra vocês. Olha só, essa parte aqui, ó, é como se fosse uma madeirinha, achei bem diferente. Esse kit aqui é a cor número 2 e ele vem com uma pinça, vem com dois tons de marrons, vem com dois tons clarinhos também e vem também com a esponjinha. Eu, particularmente, não gosto de esponja, tá? Então eu vou pegar um pincel meu mesmo, chanfrado, e vou dar batidinha nessas duas cores. Olha só, gente, achei muito, muito, muito pigmentado. Esse tom aqui eu achei que ele é bem quente, tá? Então acabei preferindo dar uma misturada nesses dois tons. E agora eu vou fazer o recorte da sobrancelha, corrigir em volta, deixar menos forte, né? Pouco menos pigmentado, dá uma corrigida e eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, eu já fiz o recorte da sobrancelha, tá? Tá com corretivo aqui em cima e aqui embaixo na pálpebra, já aproveitei pra passar em tudo. E agora eu vou testar esse branquinho da paleta de sobrancelhas também, pra ver se é pigmentado. Olha, é bem pigmentado, gente, mas eu devo confessar que eu prefiro algo mais brilhosinho, sabe? Depois eu passo um iluminador que também veio aqui no kit. Eu recebi esse duo também, tá vendo? Que é o número 2. Eu já senti que ele dá uma esparelada só de ter batido aqui com o dedo, tá? Mas é bem pigmentadinho, gente, olha. Pelo menos essa cor aqui eu achei bem pigmentada. Olha, esse rosinha, eu senti que falta uma pigmentação nele, tá? Tô tendo que passar várias camadas. Esse rosa mais clarinho. E agora eu tô aplicando o rosa escuro só aqui no cantinho e também no côncavo, tá? Olha, gente, eu fui sentindo que conforme eu fui aplicando o rosa mais escuro, mais clarinho foi saindo. Então eu tive que colocar uma segunda camada de rosinha aqui, tá? Voltei com os olhos arrumados e o que eu achei sobre esse duo é que ele precisa, assim, de um pouquinho mais de trabalho, sabe? Em cima. Precisa ir aplicando e reaplicando até ficar do jeito que você gosta. Porque apesar do rosa de cima ser pigmentado, o de baixo não é tanto, tá? Mas o resultado final ficou bem legal, olha. Eu gostei. Agora vamos testar essa máscara aqui que é máximo efeito boneca. O aplicador dela é bem gordão. E agora eu vou aplicar junto com vocês. Lembrando que é uma máscara nova, tá, gente? Então o efeito dela, claro que não vai ser pá na hora, porque quanto mais a máscara fica aberta, melhor ela vai ficando, né? Olha, esse daqui é o efeito com uma camada, tá, dessa máscara. O que eu achei é que ela dá a impressão que você tem os cílios mais cheios, mas ele nem alonga tanto e nem curva tanto. Apesar disso, fica bem pretinho e o produto, ele não tá tão molinho, sabe? Quando você abre e fica escorrendo. Esse não, esse parece que já é um produto um pouco mais pronto pra ser usado. Bora pra parte que mais me dá medo, que é a aplicação da base. Essa daqui é a Soft Matte, que ela também promete toque seco, tá? A minha é na cor 01, mas o que eu achei ruim é que só tinham 4 opções de cores lá pra escolher. Então é possível que essa daqui fique um tonzinho mais escuro do que realmente o meu tom de pele. Nossa, gente, ela é daquelas bases que tem bastante cheiro de pó gloss, sabe? Eu espero que suma depois que ela secar na pele. Vamos ver, né? Olha, o que eu tô achando é que ela é uma base um pouquinho mais complicada de espalhar. E ela não é boa de construir camadas, tá? Se você quiser corrigir um pouquinho mais, um lugar vai acabar saindo. Ela não vai aderir direito à pele. Ela é uma base bem sequinha, tá? Eu não posso falar muita coisa ainda sobre ela, porque realmente é a primeira vez que eu tô testando. Então se vocês quiserem depois uma resenha completa, deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então agora vamos pro pó da The Matte. O meu também é na cor 01. E ele aparenta ser bem fininho. É, gente, ele é bem, bem fininho mesmo, tá? Esse pó eu gostei, gente. Sério, tá muitíssimo aprovado. Com toda certeza ele vai andar direto na minha necessaire. Fiz um contorninho básico aqui pra tentar tirar essa cara de fantasma. E agora pra dar uma cor, eu vou pro blush. Esse daqui é o número 2, tá? E é um blush que tem vitamina E e colágeno. É daqueles tapas na cara, sabe? Vou até até dar uma esfumada depois, porque ele é bem, assim, pigmentado mesmo. O bichinho é bom. Agora bora pro iluminador. Esse daqui é super conhecido. Muita gente pirou nele, né? Esse daqui é o Luminous Night. O meu é na cor 01. E pra quem já tinha, as moças da Verídica falaram que mudou a fórmula, tá? Então se você tinha e o seu espatifou no chão, esse novo aqui não vai acontecer. Isso que ele tá um pouco mais resistente. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque sou dessas. Gente, o bichinho é poderoso, hein? Nossa, 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 nossa. Sério, tô apaixonada por esse iluminador. Bom, então eu finalizei a minha maquiagem por aqui, gente. Esse daqui foi o resultado final, tá? Como eu disse pra vocês, esse não foi um vídeo pra ensinar uma maquiagem. E sim pra testar esses produtos que a maioria, sério, estão super aprovados. Então, meu, eu tô apaixonada por esse iluminador. Vocês não tão ligadas. Olha isso, brilha muito. Sério. Então é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Tchau. Tchau.